Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK E vamos partir para mais um vídeo no canal Pessoal, o seguinte, Creative Destruction vai atualizar no dia 2 Então gostaria de estar trazendo aqui para vocês sobre essa nova atualização Então tem a lista aqui detalhada no site deles sobre tudo que vai vir, horários, modos novos, etc Para quem não sabe, o Creative Destruction é um jogo de Battle Royale gratuito Então vale muito a pena você estar conhecendo No estilo o jogo Knives Out, Hoodies of Survival, PUBG, PUBG Mobile É nesse mesmo pique aí Então se você quer um jogo aí divertido para jogar com seus amigos Eu indico aí Creative Destruction Então o link está na descrição caso você queira fazer o download Ou então vocês podem entrar no site diretamente aí Creative-destruction.com, beleza? É o nome do site Então vamos lá pessoal, vou traduzir aqui para o português tudo aí referente à atualização Para oferecer uma melhor experiência do jogo Nos servidores ficarão inativos, né Durante aí no horário lá dos Estados Unidos, Nova York De 3 da manhã às 5 da manhã Eu acho que seja para nós aqui de tipo de 5 Perdão, é de 5 a tipo umas 9 horas da manhã Ou então de 5 às 8 horas da manhã Não sei muito bem o horário O tempo de conclusão pode ser estendido, né Que ele está falando aqui Aí as notas da manutenção O novo modo de jogo do modo medalha estará disponível durante o seguinte horário Que é até o dia 15 de agosto de 2018 para a gente, tá Como que vai funcionar esse modo? Colete medalhas na batalha Sua classificação é determinada pelo número de medalhas coletadas Quando a partida termina Os jogadores poderão retornar ao jogo após serem eliminados Mas perderão metade das suas medalhas quando eliminado Sugestão do martelo e o trampolim Para ajudá-lo a mover-se livremente durante o jogo Então, mano, para quem não sabe Está vindo aí o Jump Pad, né O Jump Pad aí A rampazinha que você pula e sai voando aí E estilo no Fortnite, entendeu É um modo legal para você se locomover mais rápido dentro do jogo Eu acho isso uma ideia muito bacana Que é algo para quem está acostumado a jogar Fortnite Se adaptar aqui dentro do Creative Destrookers, tá Tá bom, vamos lá Adicione um novo evento primeiro Recompensar recarga Os jogadores poderão reivindicar o naipe de tempo limitado E tal Isso aqui, mano É caso você faça alguma recarga Aí eles vão e dão a premiação Tá Então vamos lá, mano Deixa eu ver Novos itens disponíveis no fornecimento Num caso pode ser lá para você comprar e tal Novos ternos, roupas, brilhante, foto de trabalho E viola Novos paraquedas Tem até o nome Terno, pônei, pônei listrado Mister, grimace, wolf of ansia Charming, purple e nice beer Que é o nome dos novos paraquedas Ou seja, será um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete paraquedas diferenciados Que terão dentro do jogo Que atualmente só tem o padrão E também tem mais outros paraquedas Que dá para você comprar com as moedinhas Agora pode abrir a mira ao pular Antigamente quando você pulava Não tinha essa mira Tipo, você não conseguia mirar e pular Agora vai ter como você mirar E tipo assim, pular, mirar e atirar Agora pode disparar durante as miras de abertura Ou apontar animação Eu acredito que quando você está fazendo alguma animação Você pode apontar e atirar em alguém Corrigindo o problema do que o auto free fire Não podia ser usado em algumas circunstâncias Corrigindo o problema que havia um pequeno atraso Ao disparo durante a corrida Isso é verdade, mano Quando você atirava no cara quando você estava correndo Às vezes você tinha que parar para atirar Porque tinha um atraso mínimo, né Então o ajuste de armas Aumentou ligeiramente a velocidade da internância Para todas as armas Não sei o que quer dizer Não, perdão pessoal Alternância para todas as armas Quando você troca de um a Por exemplo, do um para o dois Da arma secundária Você vai trocar bem mais rápido Do que o normal Beleza, deixa eu ver Otimizou os efeitos sonoros Do X1 Fature Arc No caso que é o arco Então quando você puxa o arco E solta a flechada Pode ser que venha aquele barulho Agora de você fazendo aquela puxada Na cordinha do arco Isso aí vai ser legal O som do tiro de algumas armas Pode agora viajar mais Ou seja, você pode escutar mais longe O tiro do inimigo Ajuste de construção Acredito, mano Que quando você clicar e segurar Ele vai ficar construindo É bem interessante isso aí Isso ajuda bastante Otimizou a lógica de construção rápida Para evitar problemas De que a parte do edifício Não é construída em algumas circunstâncias Também isso é verdade Quando você estava correndo ali E você clicava Às vezes não construía E você, puf, caia lá embaixo Otimizou o controle de posição Ao construir as rampas Os jogadores podem agora Construir rampas Paralelas às encostas Quando estiverem no fundo De um declive Adicionando um novo display De lockscore Os jogadores podem encontrá-lo No Subfly Ou Depth Ou Galeria No Airdrop Pode vir esse lockscore aqui Que é um display Não sei como vai funcionar isso ainda Ajuste de interface do usuário Para fornecimento e depósito Fornecimento e depósito Não sei o que porra é essa Otimizou o desempenho Do modelo Luad No fornecimento e no dispositivo No caso deve ser para o celular também Tags de gêneros adicionados Adicionada a função Filtro de qualidade No depósito Managem no depósito Ao inventário Os jogadores podem exibir Seus itens De forma mais conveniente Ou seja Acho que o HUD Do inventário vai mudar O conteúdo do jogo Mais recente Será exibido No aviso Quando os jogadores Fazerem o login Os detalhes podem ser verificados Ao tocar na imagem Vai abrir uma informação Quando você toca Na imagem Após o login O tempo de atualização Do contador de recursos Coletados Mudou 3 segundos Para 0,5 segundos Depois de ganhar elementos Ou seja Pessoal Aqueles 3 segundos Que você tinha Para abrir aquele baú Enquanto você matava o cara Foi diminuído Para 0,5 segundos De ganhar os elementos O que ajudará Os jogadores A serem mais bem informados Sobre os elementos Obtidos Através Da desconstrução O seu dispositivo Iria agora vibrar No caso Isso aqui é para o celular Vibrar Para avisar os jogadores Quando escolherem O auto Flow Pull shot Isso pode estar Desativado Nas configurações A interface Respondência Underline mobile Instagram Creative Destruction Underline oficial Equipo Creative Destruction Aí está falando Sobre tudo Que vai vir Beleza pessoal Então mano O vídeo aqui Foi um pouco longo Praticamente 8 minutos Falando sobre o vídeo Se você gostou De todas as notas Da atualização Deixa o seu apoio Seu dedo no like Isso vai estar Nos ajudando Bastante Então Fica aí com a atualização Mano velho Deixa o dedão no like E é nóis Amanhã Tentarei fazer uma live De criativo de Destruction Aqui no canal Se você quiser acompanhar Só vem com nóis Beleza Fui hein